Vamos continuar prestando serviço? Tem vagas de emprego pra você. Arasatuba tem vagas para gelador, tapeceiro, torneiro e recepcionista. O interessado tem que se cadastrar em arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Prudente há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar geral, borracheiro e ajudante de motorista. A pessoa interessada tem que encaminhar o currículo para o e-mail. Já em Rio Preto tem vagas para atendente, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de produção e auxiliar de serviços gerais. O interessado tem que acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Muitas vagas na região para você acompanhar e tem também para outras cidades. Está lá no nosso portal. Auxiliar administrativo e assistente operacional em Jales. Tem auxiliar de montagem e projetista mecânico em Mirassol. E supervisor técnico em segurança do trabalho em Monte Castelo, além de muitas outras vagas para você. Acesse sbtinterior.com barra empregos. Que lá você consegue acompanhar isso e muito mais. Está recheado, viu? Recheado de vagas lá. Você acessa é muito fácil. Você já faz ali o seu cadastro de maneira rápida. Já consegue ver a vaga que se encaixa no seu perfil. Quem está fora aqui da região, quem está fora do interior de São Paulo e acompanha a gente pela internet, pode acessar também, viu? Porque tem vagas espalhadas no Brasil inteirinho. Em outros estados também, oportunidades aí para você fazer o seu registro, fazer o seu cadastro lá. Deixar o seu currículo à disposição. Para quem sabe, né? Conseguir dar a volta por cima. Conseguir aí resolver essa questão do desemprego. Até mesmo, né? Você conseguir aí uma recolocação. Às vezes está no emprego que não está muito feliz, não está ganhando o quanto gostaria. Encontra uma outra oportunidade e pode fazer essa mudança. Combinado? Combinado?